A nova sede da Igreja Universal do Reino de Deus está muito bem localizada. Fica em frente ao Terminal Isidória, no setor Pedro Ludovico, ao lado do antigo prédio. José e Maria estão na igreja há 35 anos. Quando chegaram aqui, ele tinha problemas com álcool e ela estava muito doente. Além disso, dele ser viciado em bebida, eu ainda tive uma doença incurável pelo homem, pelos médicos. Eu fui diagnosticada com leucemia no sangue. Foi aí que eu fiz todos os exames e o médico passou as medicações para mim e falou esses remédios a pessoa vai tomar durante três anos, para a gente ver como é que vai evoluindo. Dentro de seis meses eu tomei todas as medicações e não valeu de nada. De lá para cá, o casal colhe os resultados de uma vida mais próxima de Deus. 25 anos de felicidade, de paz, de amor, de tudo de bom. Eu tenho certeza que Deus vai honrar cada uma dessas pessoas que aqui comparecer, que aqui vierem, o Espírito Santo vai fazer uma grande obra. Como fez na nossa vida, vai fazer na vida de cada um. Como me curou, me libertou, que como ele fez na minha família, pode ter certeza que vai fazer na família de cada pessoa que aqui colocaram as plantas dos pés. O salão principal tem capacidade para quase 300 pessoas sentadas, bem acomodadas. Tudo muito bem iluminado e climatizado. Os pais que vierem assistir a uma das reuniões podem ficar tranquilos. É que aqui tem a Escola Bíblica Infantil, que recebe crianças a partir de um ano de idade. Tudo prontinho para receber os pequenos também. A gente acompanhou toda essa trajetória realmente, das lutas, das orações e a gente orando junto também, para que a gente pudesse ter um espaço melhor, com mais conforto, a escolinha também para os nossos filhos. Então assim, a igreja ficou super linda. Elisângela e Bruno são pais do Enzo. A família aguardava ansiosa pela nova sede da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estou bem feliz, porque essa conquista é nossa e é da região. É uma visibilidade que a gente tem agora, bem em frente ao terminal. Então eu acredito que vai ser um grande marco na Universal, no estado de Goiás. Muito sacrifício envolvido para hoje ela estar aqui de pé. Nessa expectativa agora grande de alcançar mais pessoas, e trazer mais trabalho para dentro da igreja, colocar a igreja como visível aqui para a população aqui do Setor Pedro e para o estado de Goiás. Tudo novinho para receber pessoas aflitas e necessitadas de ajuda espiritual. Não tenho nem palavras para falar, porque foi muito esperado aqui. Tudo novinho, né? Tudo assim, tudo é muito novo. Então a benção de Deus. Viviane e Juliano estão na igreja há seis anos. Aqui, eles aprenderam a usar a fé para alcançar uma vida abençoada. A gente tem uma vida matrimonial muito abençoada, uma vida empresarial super bem sucedida. Enfim, uma vida de paz em todas as áreas. Eu e minha esposa. O casal acompanhou a execução da obra, que aguardava pela inauguração. É maravilhoso poder participar da construção de uma casa de oração. E hoje, comemorar isso, viver essa primeira reunião aqui, é glorioso. É maravilhoso. Assim como todas as igrejas universais do Reino de Deus, esta também estará aberta todos os dias. São 32 anos que a igreja começou aqui em Pedro Lidovico, já esteve em vários lugares. E hoje nós estamos aqui inaugurando essa maternidade espiritual. Eu tenho certeza que muitos que vão chegar aqui serão transformados, serão abençoados. Nós temos toda a alegria, reverência e temor, porque aqui é uma casa de oração. E sabemos que vai estar valorizando muito também os imóveis aqui da região. Mas, acima de tudo, um pronto-socorro espiritual, onde milhares de pessoas terão oportunidade, que trafegam aqui no Terminal Isidória, de chegar, de sentir o momento de receber uma oração. E saber que a igreja estará aberta desde as seis e meia da manhã até as 21 horas, todos os dias. Um presente para a população, presente em todos os sentidos. Para aqueles que virão aqui para buscar alimento espiritual, como também é um deleite para as pessoas que passarem aqui. Segurança, iluminação, um prédio bonito, que aos nossos olhos também chama a atenção. E, acima de tudo, é uma valorização do ser humano. Muito além de uma nova sede, um novo pronto-socorro de almas. A partir de hoje, famílias serão acolhidas, pessoas serão alcançadas e muitas almas serão ganhas. Porque, quando se inaugura um templo da Igreja Universal, é um pronto-socorro espiritual das almas. Um lugar que vai estar aberto de manhã, de tarde e de noite para acolher as pessoas. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, a oração deste lugar. Porque agora escolhi, santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Quem chegar no terminal Isidória, quem passar aqui na praça Isidória vai ver Jesus. Lá em cima. O maior nome é Jesus.